Olá pessoal, que coisa linda, a Suíça é maravilhosa, até o cachorro está no barco, que coisa linda, passou aqui agora, que lindo, feliz, tomando seu drink ali, a gente, nós estamos aqui almoçando, quer dizer, a gente ia almoçar agora, acabamos, passou agora e pegamos rapidinho, abraço a todos aí.